Oh meu lindo Portugal, já te vejo a sedar Oh minha terra natal, quero teu sol beijar Desde o dia em que parti, indo por ti combater Nunca mais te esqueci, pois nosso lema é vencer Portugal, padrão de glória, teu nome imortal é sempre vitória Portugal, gritemos em cor, tens a tua história feita em letras de ouro Portugal, gritemos em cor, tens a tua história feita em letras de ouro Já vis qual longe a ponte e o nosso Cristo Rei Que suave este horizonte, oh terra da nossa grã Lá nos diz cantal em mar, que é Portugal também Firmes queremos lutar, por ti sempre pro padre e a mãe Portugal, padrão de glória, teu nome imortal é sempre vitória Portugal, gritemos em cor, tens a tua história feita em letras de ouro Pusca, lutemos em cor, tens a tua história feita em letras de ouro Portugal, padrão de glória Seu nome imortal é sempre Vitória Portugal, gritemos em coro Tens a tua história feita em letras de ouro Portugal, gritemos em coro Tens a tua história feita em letras de ouro